Olá pessoal, muito bem vindos, eu sou o Spartan Nidark e hoje temos mais um episódio de Aragami Eu julgo que este será o último episódio, não tenho a certeza, pensava que era no episódio passado Mas não foi o caso, vamos ver se será neste Ora, vamos lá continuar Já estamos dentro da cidade E acho que agora vamos tentar salvar Yamiko Vamos lá Onde é que a gente ia, temos ali um, dois objetivos E outro ali, a distância é que aquilo está Estamos a chegar perto do interior, ok Aqui está a nossa espera, eu preciso salvar-me, está bem Eu salvo toda a gente, não sabias disso Eu salvo quem tu quiseres, Freida Agora tenho que ir para aqui Ok, um está já ali, um já aqui Aqui destruir isto, ok Mais uma vez, eu não os estou a matar, porque isto é um jogo de stealth Apesar de eu ir muito mal Ok, onde é que eu tenho que ir Tem que ir, ali 86, aqui 52 Então vamos aqui a este, está mais perto Mais perto não significa que seja mais fácil Ai eu não gosto nada destas luzinhas, a última vez uma delas agarrou-se mais costas E rebentou-me Opa Estou andando a luz Estava a ver, mas está bem Tu, não estás a ver nada, né Escaluda, e sossegadinho Ok Tenho ideia que esta aqui não vou conseguir ir Não é? Ou posso passar? Posso? Ah posso Boa Muito bem O que é que anda ai? Estou Vamos para ali Estou a tentar fazer isto rápido A ver se conseguimos terminar esta parte do jogo Só num episódio Agora 36 Temos ali uma 36 é o que? Não sei Está quieto Muito bem Isto é fixe estas sombrinhas Vou ficar aqui Aqui uma coisa a 8 Deixa-me ir aqui assim Posso? Deixas? Obrigado Ah é isto Está bem Ok Quer dizer alguma coisa para mim? Não Não Ai a luz Para sempre fazer doidói Ok Então tenho que ir ali para dentro É? Ah pá Dá para ir por aqui Feche Ok Posso ir ali para dentro? Posso? Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Está aqui alguém? Opa Opa Acho que não consegui ir aqui sem este ouvir Se calhar tenho que me matar Ah é só este Só este Este não conta Este não conta Tem que fazer desaparecer rápido Tem que fazer desaparecer rápido Mas que aquele gajo venha Pois Ui Aí vem Ah não Oh Ainda bem Ainda bem que não vem Toma Ok Temos a 11 Agora temos do outro lado mais uma barreira Ah bem Agora isto parece que está a correr bem Estamos a conseguir Sai luzinha Estamos a conseguir Infiltrar Como um verdadeiro ninja Muito bem Agora o outro lado não é? Ok Vamos já aqui pelo corta-mato Consegui lá o patilhado? Não? Está bem Me dá para aqui Pronto Fico chetado comigo Ok Então o que é que temos aqui? Podemos ir para ali? Não Para ali para outro lado Ali podemos Ui Vem lá aqui 73 Vamos para aqui Dá para subir? Ui 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 Vai ir para a sombrinha Agora O que é isto? Ah aquelas cenas de save É Nocetinhas Filho da mãe Não gosto Chetinhas Vamos para aqui Quem me viu? Ui Chetinhas Pois 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 Que estes gás são estúpidos Ora Já está aqui o outro Já está aqui o outro Mas este gás Pode-me chatear Portanto vamos para aqui Desculpa 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 Eu não queria Não queria Mas eu caí E pronto Peço desculpa Foi sem intenção Ok Tu vens para cá Vai-te embora Olha Mas há uma sinada Tu vais ver Vais Vais Ah vai-te embora Daqui Ninguém vê Tens mais perto Ai o menino Vamos aqui Boa Já passo a sombra Que eu tenho medo Que eu tenho medo Do sol Ok Onde é que temos que ir? Onde é que temos que ir? Onde é que temos que ir? Onde é que tem que ir? Outra Opa É lá Tem uma porta Peraí Pô Eu logo vi que já ia fazer a Snyra Não olhe para este lado Não olhe para este lado Eu vou para aqui Eu vou para aqui E outro Ok Está correu bem Está correu bem Muito bem Está ali um estúpido Isso é que está aqui dentro Tá Melhor ainda Vamos já para aqui Deve ver um gás lá em cima Quase da certeza Vamos olhar para onde? Veste costas? Epá Estava veste costas É mesmo bom para te dar uma enxinada Peraí Vamos aqui Tentar outra coisa Se calhar é cá em baixo aquilo Não É mesmo lá em cima Ok Vamos aqui pela janela Ui os setinhas apontam Oh caraças Peraí Peraí Olha Peço desculpa mas Tem que ser Tem que ser Tem que ser Pá isto não pode ser só amor Tem que ser assim Tem-me umas palavras de vez em quando Já falta este Ok Então Temos ali o outro objectivo Há de ser a porta principal Para onde temos de ir Ok não está aqui nada em baixo Não sei porque é que estou a inclinar a cabeça Se não dá para ver de qualquer maneira Está bem Pode ser que ver de vez em quando Sei lá Ok 49 Então tem que ir por ali Será conseguir subir já? Não Bora Pega aqui dentro Alguma coisa? Hã? 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 Ok Não há nada Há um setinhas Filho da mãe Peraí Posso ir já para aquele lado É mais rápido Está lá um gajo Mas este entretanto vai embora Este entretanto vai aqui devagarinho Olha Maravilha Posso ir aqui não? Hã? Que fixe Será que isto é tipo Consigo lá ir ter? Por aqui não? Como é que vais ter tu? Oh vais ter aqui Oh que caraças Ai como é feijões Muito bem O meu verdadeiro ninja Vamos lá Agora temos este estúpido aqui Tem que ter cuidado com os setinhas Ah está a apontar para o outro lado Está-se bem Agora é já para aqui Vamos já Vamos já agora Boa Muito bem Mas ainda não morremos Quase ninguém Quase ninguém nos viu Estamos a chegar Julgo eu Onde é pretendido Mas ela está tipo Cinderella Lá no topo Cinderella 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 Lá com a roupa de alavação Olha lá Tanta animação O que é que se passa ai? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu não sei pá Seguei ao mesmo tempo tu Olha o piu 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 Outra visão Outra visão Outra visão Mas eu não faço ideia, mas eu não faço ideia, Master Tsuyu-Chi, o que apendeu o líder Caio com uma técnica que deixou capturá-la e a empress, a empress, a empress, a empress, as palavras são dele. Estou bem, vamos lá mais embora. This is not like the mausolean, it must be the general memories, devem ser as memories do general. Even so Tsuyu-Chi was the enemy of Nixoku, his wisdom was real. He thought Caio leaders and a lot about essence and those words. Deixa lá as palavras em páginas, mas é lutar. Achas que eu tenho uma alma? Não sei pá, não sei. Do you remember anything from your ancient scrolls about Aragami Souls? Estou gostando de alguma coisa sobre os scrolls anciãos? Sobre a alma dos Aragami? Não, acho que não, mas é importante. Claro que é importante, não percebes? É a sombra, é a minha essência. Não é parte do que o qual que me invocou. The flows from the soul vem da alma. And if I had no soul, I have no essence. Ok, se eu não tiver alma, não tenho essência. Alguma coisa assim. Estás todo confuso, boneco. Estás aqui só para matar gás, estás preocupado com a tua alma. Mas, o soul, mas que alma de quem? Where did it come from? De onde é que veio? Será que sou humano? Almas não aparecem assim, do ar. E se eu sou a reencarnação de alguém. Eu uso shadow essence, eu uso a essência da sombra. E a sombra da natureza para mim é a espada. É como se fosse uma segunda natureza para mim. É... É... É cool... É cool from the moment I wake up. Qualquer momento eu acordei. Porque Aragami... Opa... Ok... Agora está uma crise de entidade. Aragami, slow down for a seconda, por favor. O que você está dizendo? I'm sorry. I'm sorry. Having someone else's memories juggling in my head... I just want to know who am I? I feel like I'm missing something. It's fine, I understand. You may think I'm a terrible summoner. I invoked to you, but I can't even answer a simple question about Aragami. Stop it. You know, maybe you're right. Talvez os Arigami são reconhecimentos de um guerreiro morto. Talvez eles são partidos de mim. O que é isso? Tanta história. Mas foi muito divertido para ser ruins. Acho bem. Se fazem aqui invocam uma pessoa depois nem sabe o que é que chupa. Vou tudo isto. Tudo isto. Ok. Mais um episódio. Ainda não foi dessas chelmas ao fim. Vamos ver. Vamos continuar. Está quase. Quase. Tenho a certeza que sim. Essa ideia. Ok. Vamos lá. Push. O que? Vamos lá. Então não vale a pena apagar. Vamos correr. É o único caminho. Sempre à frente. Reach the next area. Então é bom andar lá para cima. Push. Ok. Epa. Está tudo destruído aqui. Oh. The last captain. Ok. Então esta deve ser o último. Será que vou lutar? É que eu não consigo lutar. Esse cara. Esse cara tem que matá-lo sem a mover. Talvez também a rezar. Ele está aqui. Como é que é o filho da mãe? Como é que ele me viu? Ele não. O gajo deve me sentir. Isso é tão batota. Então o gajo tem tipo um escudo. Oh filho da mãe. Ah. Mas o gajo não me vê no escuro. Está bem. E Saragami. Mostra aí o que vals. Vamos lá. Agora o próximo momento que iremos matar a todos. Ok. Mas ainda há um segundo barrio. A conexão com as ruas. Ok. 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 O que é isso? O que é demais, né? Ok... Vou contar uma história Eu não vou matar esses gays, não? Eu não me chatei Vá lá vir, vá lá vir Vá lá, vá lá Vamos amigar Nem me vamos preparar E eliminar eles Não vou só matar Se calhar melhor, se dá ponte não É potente Vá lá Toma! Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Oh gajo, hã? Que hora corre e tudo, hã? Que espetáculo! O que é isso? Mandar luzinhas atrás de mim? É que tu andas, claro Consigo te ouvir mas não te consigo ver Ah, estás aqui em baixo Vá lá Mas ele tem outra vez aqui ligado Espera aí Ali uma luz Ah, filho da mãe Pegaste numa luzinha foi? Já te vou lá apagar a luzinha Tu vais ver Vá lá, filho da mãe Precisa Aaaaaah Que porcaria, vã Boles E bis OK Doder Vãn já sei, querida, que protege as costas OK Oh, cara, se eu não posso destruir logo esta... Mas calma, tem que dizer que é mais calma... Calma! Calma-te! Já disseste isso algumas 30 mil vezes, mulher? Calma-te! Calma-te! Temos que ir ao cá de cima... E ai, vai, vai dar rápido! Oh, cara, se mais homem já veio ai... Mas pra onde tu? É, pá, mas eu gasto ento, né? Filho da mãe, pá... Que chato... Agora, se tu fosse lá pra baixo, não vai destruir aqui... Eis muito chato, ó, mané... Por pouco, pá... Por pouco, não tem que limpar você, é bom... Tá bem, querida, já vamos, já vamos... A mesma coisa, agora já apanhei o truque... Não foi este truque... Não foi este truque que eu prendi, não foi... Calma aí, amigo, sossega, apita, mulher... Poxa! Ai, oi, oi, graças... Vai, 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 vai... Olha lá... Vamos lá... Boa, boa, boa... Agora ali... Tem outra. Tem outra, já vi, já vi que sim... É, mano... Está bem, que é, mano... Tudo que tinha que ter a vir agora... Assim, vai, vai... Descobar, vai, distraí-se... Ok... Vai, vai, vai... ai o cara se espalha ok tem que ver a perna você deve destrói a perna se há algo melhor para o warp vá para os primeiros ok já percebi isso aqui a primeira já está a primeira já está a segunda já está é mais uma é ali em cima está ali em cima a outra os gatos tipo viram pedidos da maipa pois 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 por pouco não encontraste nada oh estúpido pensas que encontraste mas não encontraste nada Não trajo nada porque eu sou um ninja, ninja das sombras, ah estava a ver que o gajo vinha já ir para cima, ai tu ainda não posso, oh lá veio o gajo pô, eu sei que vocês estão ai desse lado, e eu tenho paranoia que eu estás pô, eu sei que estás a ver gajos e tal, mas não pô, é tudo mentira, ok, oh luzinha, oh luzinha, oh, 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 que graças, o que, o que, o que, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, ah não, é um papo, poça, a primeira racha é fácil de fazer, eu só assim, tipo aqui pronto, agora vai parar um bocadinho, já fostes, ok, a primeira é fácil, a segunda a gente também faz assim, assim, oh que porcaria, ok, ainda deu, ele já deve estar a vir, depois a gente vai já por aqui, vamos lá para baixo, pronto, ok, se é que eu lhe posso acertar já, eu lá em cima não consigo ir, aquilo estava bloqueado de alguma forma, o que é que eu lhe tocava quando eu apareça, ah, não sabia, não sabia, amigues, já podias ter dito pá, se calhar se eu tivesse lido o que tu te andavas para aí a dizer, também ajudava, e eu já sabia, não sabia, amigues, já ter dito, pá, se calhar se eu tivesse lido, o que tu te andavas para aí a dizer, ok então vá esta é fácil é central ai 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 as minhas não pegam agora tu malandro ok esta não foi ok onde é peixe ok vamos lá vamos lá ok olha mais abre aqui muito bem ui ui oi estúpido pois é ainda tens coisas dessas Ah pois tem ainda me falta uma Ainda me falta uma Ele já lá vou Ih tanta luzinha que o gajo tem agora Ok vamos aqui Ele já lá para cima Vamos lá para cima Vai sair dos porcos Que eu preciso de ir ali Ok Vá bem onde é que é a larga Ai que estúpido Pá Não vai Mesma quase pá Ok vamos lá Agora já foste Agora é que já foste Esta Já está Vamos para aqui Para aqui Ah que acerte Vamos rápidos Vamos rápidos Boa Ok É bom que este estúpido fosse-se embora Vamos lá Opa Eu tenho que esperar por ele novamente Não vai ficar Não vai ficar Stop Vá 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 Fouve FUGU Fーー Fiony Ok, eu tenho que me concentrar senão vou outra vez Ok, agora falta uma Isso, rebenta com isso, muito bem Estou chateadinho, estás? Aita monecara, seu malandro Ok, agora o gajo anda ali todo chateado A gente vai se esconder aqui ao guros Eu não sei bem Opa Preciso de sombra, percebi aqui para cima Desculpa mas tem que ser Que estúpido Sim, sim, sim Agora essas monezas a sombra Oh man Oh man Oh Oh Então É isso não vale O que é que eu posso lutar? O que é isso? 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 Amigo Mostra-te sua besta Que truque é este Eu vim para vingar Tu para vingar a dor que aplicaste e implicaste na terra de Caio Terra pelo Caio Assim que amanhã vem Esta terra e este povo serão livres novamente Assim que amanhã vem Esta terra e este povo serão livres novamente Eu não posso ouvir você Eu não posso ouvir você Nagami Eu não posso ouvir você O que é isso? É isso? É isso? É isso, cara Você é um outro É outro É isso que o escuro vai se espelir novamente As fãs dos inimigos vão se morrer Tudo porque você... Estava confuso Mas não sei o que é isso Você não faz nada Eu não sei nada Eu não sei nada O que é que eu devo confiar em ti? Vou te dar uma chance para te redimires Se o teu general se render Ou ainda vões Render Não preciso que confies em mim Nem preciso da tua compaixão Eu quero morrer pela tua aneos blade Não vais morrer pela minha blade A minha blade é bonita Eu vou tentar E chamar a coragem da minha blade Já te digo Espeito daquela coisa assim Não vais ver Não vou aprender mais sobre o peito Sacrificio que a gente fez Para terminar a guerra Sacrificios que eu fiz Mas estes gajos Acabaram com a guerra Começaram a guerra O que é que se passa? Amigo 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 Lá se foi embora eu era rico, o último Capitão Caio, tu conseguiste, eu não quis ser de forma, eu não chamo-te a Shadow Empress, ele chamou-te a Princesa das Sombras, ou a Empratiz das Sombras, e aí o que é que eu quero dizer com isso? bom, eu vou dizer que quando eu terminarei, eu vou dizer quando você terminarei, mas não te preocupes... Eu disse que ela estava aqui, mas não estava a mentir completamente. Tuas? Estava? Eles chamam-te uma godness, uma deusa? Não, não sou uma deusa, nem nada parecido. Eu sou mais poderosa do que a média. Por que não me disseste nada? Se você estiver considerado um deus, irrespeitado por todos, não ia me sentir como um rato, nem me sentir como um rato preso. E a única coisa que eu conseguiria fazer de invocar foi um Ocalhas e frágil espírito. Sem ofensa. Eu digo-te. Sem ofensa. Não temos tempo para isto. Amigo, mentiras não nos ajudam. Não percebes? Sim, sim, sim. A partir de agora, eu prometo, sem mais mentiras, eu prometo. Ok. Acabou. Eu vou começar esta parte. Não me lembro. Eu vou começar esta parte. Não me lembro. Não me lembro. Sim. O que é isso do péssarinho? Do péssarinho. Do péssarinho. Uuuuuh. Uuuuuh. Ok. Então ainda não acabou. Está louco, pá. Este é o distrito militar. O caminho para o templo começa aqui. Ok. Azalei um gás. Tem aqui uma sombrinha. Não tenho. Muito bem. Onde é que eu tenho que ir? Isto é diferente? Ok. Este é o distrito dos militares. Portanto, deve ser bem guardado. Como é que eu entregui? Tenho uma entrada ali. Tenho outra aqui. Tenho, 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 tenho. E um gajo que quase me via. Ok. Já te foste embora? Já. Oh pá. Mas voltaste novamente, então. Agora... Ah. Não fui para ali. Pera aí. Tu. Vai lá para onde estavas. Vai. 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 Opa. Agora vais para aqui. Opa. Ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Opa. Está bem. Já sei. Já me precisaste disso. Vai. Tirei. 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 Vamos por aqui. Tirei. Só lá para dentro. Tirei. 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 Ninguém. Não. Ok. Só saber aqui em baixo. Hehehe. Ok. Escondido. O mesmo aqui, opa. Ali não tem sombras. Este aqui é uma sombra? Opa, opa. Carigoso. Ok. Vamos ai bem. Estamos ai muito bem. Beleza, o que é aqui? É uma coisa de coisa para salvar. Ok. Talvez para aqui não. Ok. Então é para onde isto? A entrada deve ser para alentar que eu estou. Não consegues ver que cá acima estás a sacar a arma por aqui. Oh, que estampo. Cade mate os dois. Para não estarem armados ai. Para-vos. Não vão os dois machinados. Vamos ver o que eu os façaço. Ah. 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 Siga para cima. Ah. 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 Muito bem. Muito bem. Ah. tranquilo. Vamos aqui. Vamos aqui. vamos lá ver se ele não nos vê estamos tão vermelhos bem jogado não estás ai tu vai lá olhar para o outro lado vai tem ali um gajo pois eu logo vi quis me ver filho da mãe se tirar vou ter que matar uns gajos aqui está há muita gente aqui no business vamos lá vamos lá vamos lá não tem nada muito bem não sei para onde estou a ir mas vou ser para aqui olha oito vamos aqui apanhar isto é sempre bom o caminho já foi feito vai vou onde posso ir para ai não não para ai move mas pera posso ir para aqui e para aqui e agora posso subir mas não da para subir aqui em lado nenhum aí a coija a coija a coija onde é que é o objetivo vinte sete aqui em cima já vai aqui vai aqui aqui dentro é pá dois gajos duas luzinhas vamos tentar assim aqui ver se aqui é alguma coisa ver para entrar atrás ou assim então vamos lá não é essa que eu quero é essa ok 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 posso posso uma sorte graças mas posso muito bem muito bem eu sabia que isso estava para fazer alguma coisa aqui pois é mais fácil ok então temos um palhaçete aqui é que tu vais ok este vou matar ok então vamos lá vamos para aqui aqui alguém não não fixe então é só destruir isto aqui pela janela não é espetáculo então mas não falta não pois falta mais um em cima espera aí mais um onda que graças espera isto saiu aqui pela janela para alguma coisa foi tem que dar a volta ou não ah deve haver outra janela claro há alguém cá dentro hello tem outra espada tem outra espada tem outra espada não o que vais fazer então não se eu ainda posso lutar ok agora os objetos são todos os teus aqui amigo então tudo dela tudo dela tudo dela então isso me leva isso me leva uma boa tempo atrás E atingir a que Dark Dagger, a única arma presente na membre da guild, pronta para assumir as mais peligrosas e demandas. Ok, mas eu estava orgulhosa por que se veste Dagger. Ok, os bolsos estão na sua parte, quem eram eles? Orushi e Rijuta, vocês estavam partindo com mim. Estamos fazendo um time. Formaram umas times, Darko Dagger and Everhead. Foi uma das melhores equipas que os Darko Dagger tiveram. I see, you really are something else, aren't you? Estou ok, tu realmente és especial, não é? Which one was on the right? Quem é que estava à direita? Rijuta, qualquer perguntas. Aquela armadura, anyway. Apenas um Talisman está a faltar, eles já podem gerar a liberdade. Ok, pensava que só faltava um já. Tá bem, tá bem. Ok. Sim, já sei que está aí. Sim, já sei que está aí. É para ali. E daí que era para a porta. Aquela porta não abriu. Não abriu. Se ele diz para ir para ali. Por que é que não posso ir para ali? Tá bem, pronto. Vamos lá. Assim já tem mais lógica. Vamos lá. Assim já tem mais lógica. Assim já tem mais lógica. E aqui também a gás, não é? A plaque a gás. Que a tanga não... Ah. Boa, boa. Se eu não fiz esta cenário. Ai, gente. Não interessa, não interessa. Eles não nos veem. Se eles não nos virem, não nos conseguem fazer nada. É o truque. Quem não vê, não sente. Não tem mais nada. Se está a tirar setinhas, se está a tirar setinhas, espanta da lá que nem maluco. Estou a dar ali uns que compro, pá. Estás a ideia de como é que não me viram? Estás a tirar tudo. E aí. É tudo ficando bem bonito. Agora que está a acabar. Então... Ah, tudo bem? Por aqui não é? Tudo bem. Exit área. Ok. Ok, muito bom, vamos lá, vamos lá, ok, mais uma fight, ainda não é besta, ainda faltam episódios, não sei se é o último, não, eu vou deixar dizer que é o último, isto acabou, quando acabar acabou, logo se vê, espero que estejam a gostar, isto deve estar mesmo, mesmo, mesmo quase a acabar, só nos falta um amuleto, já matámos o último capitão, aí há amigos que já disse umas verdades, aquela mentirosa, e é isso, espero que tenham a gostar, deem-me o vosso like, continuem a dar aí o like nos vídeos, subscrevam ao canal, para não perderem o último episódio deste jogo, E é isso pessoal, enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!